Música Bem, até aqui jamais alguém me perguntou acerca das razões que me levaram a adotar essa postura, tomar essa atitude em muitas ocasiões em detrimento do sustento da minha família da necessidade de alocar outra atividade, porque eu fui formado e passei 25 anos no Exército tenho 25 anos de efetivos serviços prestados ao Exército e deslocar uma pessoa do meio desse para um outro meio, para um meio civil onde ele tem que prover a sua sustentação, o seu sustento especialmente quando pesa em muitos encartos familiares isso é muito difícil, foi muito difícil para mim passei naturalmente por dificuldades consegui superá-las, não no todo, mas com a ajuda da minha família eu consegui superá-las exatamente para ter a oportunidade e a liberdade de alcançar esses objetivos que os Cláudio, aos quais os Cláudio se referiu ou seja, ter liberdade para falar o que quisesse, sem sofrer punição bom, o sentimento, esse sentimento nasceu quando eu ainda era jovem em 1964 chegou, ou 31 de março de 1964 chegou, melhor dizendo e eu contava apenas 17 anos ainda não tinha uma verdadeira consciência política mas naquela ocasião já fervilhava no meu interior um sentimento muito forte de justiça e foi baseado exatamente nesse sentimento que eu resolvi tomar a atitude que tomei o fato é que em 1967 eu estava na segunda companhia de polícia do Exército foi onde eu me formei sargento eu me formei sargento na companhia e lá permaneci em 1967 bom, coincidentemente, nessa ocasião 65, 66, etc, despontava o processo de repressão as organizações, especialmente da esquerda revolucionária que faziam oposição ao governo então a unidade que deu início ao processo de repressão política em São Paulo ou ao processo de repressão a quem fazia oposição aos governos militares em São Paulo as unidades que deram início a isso, a esse processo foram a segunda sessão do quartel-general do segundo exército não é, é, encabeçada por dois capitães um capitão chamava De Francisis De Francisis e o outro capitão Kuma quer dizer, eu estou se analisando aqui o braço operacional não é, o braço operacional está do grupo embrionário que deu início ao processo conheci 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 porque, coincidentemente nessa ocasião eu havia terminado o meu curso de formação tinha sido promovido a sargento e a partir daí por uma escolha aleatória lá do chefe da segunda sessão que na ocasião, vejam como é bem muito coincidente que na ocasião era André Leite Pereira Filho que depois foi integrar o DOI etc, etc, que era o chefe da análise ele era meu chefe da segunda sessão no exército na companhia de polícia do exército depois, batalhão de polícia do exército que se transformou em 69 mas isso já é uma época mais adiante e depois ele foi para o DOI hoje é morto na época era capitão eu o reencontrei como coronel aqui no CIE tive a oportunidade de reencontrá-lo aqui eu servindo na sessão de operações e ele na sessão de informações onde trabalhavam a segunda sessão tinha esses dois capitães, correto? sim e aí esse personagem agora que se o cita, esse terceiro vem para... esse terceiro vem eu vou encontrá-lo na segunda companhia de polícia do exército onde eu me formei e depois essa companhia se transformou em batalhão não tem nada com esses capitães aqui? não, não, ele já era... segunda sessão, doutor é a sessão que cuida das informações em todas as unidades militares os capitães que eram... os capitães, se eu ver que tinham os dois capitães na segunda sessão do quartier general do segundo exército não é mais esse personagem André Leite Pereira Filho que era o chefe da segunda sessão da companhia de polícia do exército e depois do batalhão de polícia do exército deixa eu ler um trecho aqui é, são tantas pessoas... é assim, que em 67 despontava ou iniciava combate àqueles que sobram a regidão que a unidade que deu início à impressão política foi a segunda sessão do quartier general do segundo exército isso é pelos capitães Puma e De Francisca De Francisca que eram da segunda sessão da segunda sessão sessão do que? da segunda sessão, tá? do quartier general do segundo exército que este é o braço embrionário da repressão é o braço armado e embrionário da sessão tá eles eram os homens que... mas faziam concretamente? o que eles faziam? realizavam diligências para prender e interrogar e o embrionário da repressão eles faziam diligências ia a campo faziam interrogatório faziam interrogatório veja bem tinha uma escolinha regimental não sei se os senhores conhecem esse termo escola regimental num quartel é onde se alfabetiza recruta então essa escola regimental passou a ser utilizada como um centro de tortura dentro do da companhia de polícia do exército e do batalhão de polícia do exército depois e ela é isso? isso 60 tá 60 60 66 67 peraí só pra minha dúvida essa segunda exceção é o batalhão ou são lugares diferentes? não, não a segunda exceção é uma fração do batalhão é o quê? é uma fração é uma fração é uma fração um batalhão é composto de várias companhias e de algumas seções administrativas então sessão uma sessão que cuida da logística outra sessão que cuida do pessoal essa segunda sessão era dentro do batalhão essa sessão em qualquer unidade militar seja policial militar seja militar do exército da marinha e do aeronáutico você vai encontrar uma segunda sessão que cuida das atividades de informação tá bem agora chegamos dentro agora chegamos a sua sessão em qualquer unidade militar em qualquer unidade militar tá investigado é a sessão de informação de informação de informação as forças armadas cada unidade militar tem cinco seções a S5 por exemplo é relações públicas a S2 é sempre inteligência em todos os partéis S2 na unidade nas unidades subordinadas E2 no nível de exército região militar e exército E2 S2 é sessão do exército 2 é isso? não é S2 sessão 2 é sessão de formação 2 deixa eu perguntar uma coisa se fala que a repressão começaram a reprimir em 1966 e 67 65 na realidade é o governo Castelo Branco mas já havia guerrilha nessa época? não guerrilha não mas já se pronunciava a uma reação uma reação ou uma oposição mais efetiva no Brasil nesse instante eu não sei se os senhores a pergunta é isso você viu ou você ouviu? veja você estava entrando no grupo ainda você estava entrando não agora sim eu era eu era da segunda sessão que cuidava de informação o grupo que interrogava nessa escolinha no batalhão na companhia no batalhão de polícia do exército era esse grupo aí composto por outros militares que eu não posso nominá-los aqui mas de qualquer forma não é por exemplo quem vou citar um exemplo mais prático eu estou falando um pouco mais alto talvez desculpem por causa da gravação para que a gente não tenha perda não é não sei se não está ferindo os ouvidos não então assim eu vou citar exemplos práticos aqui Aderbal Alves Coqueiro que é um militante não é que foi foi preso depois foi solto foi pro exterior voltou e foi morto no Rio de Janeiro Aderbal Alves Coqueiro foi interrogado sob tortura nessa nessa dita escolinha foi torturado foi torturado o ano aí eu não posso precisar exatamente mas eu eu fico com 1966 foi que descobriram uma fazenda no Mato Grosso e lá foram presos Aderbal Alves Coqueiro e dois irmãos eu vou me lembrar o nome deles minha memória está falhando agora numa fazenda no Mato Grosso eles estavam tentando estabelecer uma área de guerrilha lá no Mato Grosso esse é o primeiro momento esse é o primeiro momento esse é o primeiro e agora eu estou falando não é desse do Aderbal Alves Coqueiro o pessoal chegou até você o depoimento dele como analista não não chegou porque esse depoimento era quem estava envolvido com o depoimento tortura interrogatória etc era o pessoal da segunda sessão então não tinha por que dar conhecimento a órgão subordinado ia direto para a segunda sessão entendeu os irmãos Pio Chaves dos Santos e Pedro Chaves dos Santos então foram os três presos nessa fazenda no Mato Grosso do Sul Alves Coqueiro sim junto com os irmãos Pio Chaves dos Santos e Pedro Chaves dos Santos eles também não é de Aderbal foram presos foram presos e torturados na escolinha sobreviveram foram soltos algum tempo foram soltos eu não sei precisar se cumpriram pena mas é bem provável que foram processados e cumpriram pena isso era voz corrente no interior da unidade você ouviu de outros sim sim com certeza sim veja bem vou até citar um exemplo aqui assim era incompatível a formação de reservista porque a unidade tinha esse tinha essa missão principal precípua é formar reservistas quer dizer desenvolver uma atividade polícia e a lesca dessa natureza dentro de uma unidade militar naquela ocasião era incompatível porque os recrutas eram acordados no meio da madrugada com gritos com berros e pedidos de socorro e tal de pessoas que estavam sendo interrogadas então muitas pessoas foram presas e interrogadas nesse batalhão de polícia do exército ou no segundo batalhão de polícia do exército bom, ficava no complexo onde funcionava o segundo exército não, não, não a polícia do exército ela é logo ali na confluência da Tomás Carvalhal com ela com a rua que não me vem a memória agora mas não é a medida que o tempo que várias pessoas foram presas no batalhão do exército em São Paulo sim esse batalhão então isso foi em que ano 66 batalhão de polícia do exército segundo batalhão de polícia do exército mas tem segundo batalhão de polícia isso quem analisa produz relatórios especiais de informação relatórios de informação em suma em resumo propõe propõe gera subsídios para alimentar as operações não é cujo depoente está envolvido por exemplo eu estou analisando o depoimento do PCB dele eu vou extrair subsídios dados concretos que possam realimentar operações de informações operações de informação que vão ter origem naqueles dados coligidos ali a sua informação ia para o pessoal do campo pessoal de campo para o pessoal operacional busca e apreensão e eventualmente investigação prisão interrogatório com cárcere privado interrogatório com tortura a pergunta é mas nesse momento que o senhor estava lá na segunda sessão o senhor já não estava como analista ainda não eu já trabalhava já trabalhava aí já trabalhava como analista desde que foi para a segunda sessão eu trabalhei durante praticamente 17 anos como analista até sair do até sair do do gabineiro do ministro que nunca mudei de função o meu chefe no dói do segundo exército era André Leite Pereira Filho que era o meu chefe aí já como major que era o meu chefe na segunda sessão do batalhão então foi ele que me levou para lá quando a sua carreira acompanhou a dele quando ele levava o senhor levava ele levou ele só não me levou para o CIE porque aí os caminhos não é se desencontraram ele foi fazer escola de comando de estado maior e eu fui para Imperatriz fui para Manaus e de Manaus voltei para Imperatriz e de Imperatriz para o CIE por exemplo eu tenho notícia de uma operação clandestina realizada pelo CIE não, não veja só doutor eu vou dar o nome de quem me falou e os senhores vão isso é que eu quero está certo? eu vou dar eu vou dar o nome eu vou dar o nome de quem num quarto de hotel me disse se eu não vou aguardar ele concluir eu liga eu vou ficar com ela na mente então diga aí vamos lá pode pensar pode então tá operação desenvolvida em Medianeira onde foram mortos Laicato Bezerra Boa Morte esse é o nome fictício agora vocês vão saber quem é o nome quem é Laicato Bezerra Boa Morte é Rubens Gomes Carneiro Medianeira Boa Morte é uma palavra só viu doutor Boa Morte tinha uma palavra é um sobrenome só é uma palavra só não é Boa Morte e o nome dele é Rubens Gomes Carneiro ele é era sargento do exército é difícil precisar mas olha eu estou aqui fazendo esforço de memória porque foi numa ida o massacre de Medianeira do Onofre Pinto é exatamente é isso aí é isso aí do Onofre Pinto faz 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 parte da sua operação Condor é Condor veja bem que sabe que sabe também de uma operação que eu vi em quadro da parte do Mercado Bezerra ou Norte chamado de Rubens e Cumbos Carneiro de Medianeira de Medianeira quando foram mortos foi comandado todo o Coronel Perdigão não peraí não senhor quem comandou a operação em Medianeira foram dois coronéis foi doutor Pablo ou o Paulo Malhães e José Bram José Bram doutor doutor José não é doutor José não meu Deus ele tem um não cônico de nome é Malhães é Malhães doutor Pablo onde doutor Pablo doutor Pablo arrumou esse esse codinome é porque ele interrogou lá na escola das armadas é da armada meu jovem não escola lá do Chile é na escola e no estádio ele ele interrogou brasileiros presos lá então ele usou esse codinome na ida ao Chile então quem foi comandado por Paulo Malhães doutor Pablo e José Bram Bram é eles eram o que? não eles eram majores na época tenente coronel não não eram tenente coronel ainda não eram o Bram o Bram foi um dos estudadores do Gar pode falar sobre isso não sim vamos falar sobre a operação clandestina Paulo Malhães e o Zé Bram que eram que eram coronéis não majores eram majores do CIE assim lotados no CIE essa operação quem morreu José Lavec o meu amigo ali Júlio de 74 Júlio de 74 foi está vendo os irmãos Carvalho os irmãos Carvalho isso Zé Lavec Onofre Zé Lavec irmão Carvalho Vitor Ramos agora veja só você sabe quem é Zorro? Zorro? é Gilberto 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 não é Gilberto 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 o Zorro é remanescente da guerrilha daqui do do Ribeira fugiu do Ribeira junto com o Lamarca era o da VPR eu tenho notícia de que o Zorro morreu nessa operação aí e o Mário Miranda fala que não não sei quem fala que não mas eu tenho notícia do dito pelo Laicato que o Zorro estava nesse negócio aí Vitor Ramos um argentino chamado Henrique Rúdia Henrique Rúdia R-U-G-G-I-A Henrique Henrique José Lavec morreu José Lavec Onofre Pinto Vitor Ramos Henrique Rúdia você vai ter os irmãos Carvalho aí Henrique Rúdia R-U-G-G-I-A Henrique Rúdia Irmãos Carvalho eles eram da peraí Onofre é da VPR eles estavam os brasileiros estavam no exterior eles estavam em Buenos Aires é eles estavam em Buenos Aires e de lá passaram e buscaram o Alberi foi foi o Alberi Alberi que os trouxe para cá trouxe o grupo para o Brasil para montar para Foz do Iguaçu para montar esse cara famoso mas peraí não vale a pena a gente contar esse caso não mas por exemplo o coronel que não peraí o coronel então capitão que localizou o sítio onde foi realizado em Moscada isso é interessante para o senhor viu isso é muito interessante para o senhor o Rubens sabia porque ele participou ele confidenciou veja só doutor nós não podíamos cometer indiscrição quando o sujeito espontaneamente contava a história dessa natureza porque acerta confiar que o senhor você estava quando eu vi essa história lembra? ah isso foi em Fortaleza hotel em Fortaleza é hotel em Fortaleza em julho de 74 que o coronel em pouco de exército não, não, não eu fiquei sabendo a posteriori depois é depois bem melhor isso que o coronel então capitão então falou aí Aresqui de Assis Pinto a Barca foi ele ele era o chefe capitão chefe da segunda sessão da unidade militar de lá de Medianeira Medianeira ou é uruguaiana? não de Medianeira lá tem unidade militar não tem? tem então ele era o chefe da segunda sessão dessa unidade e foi ele foi ele quem é diria o que meu Deus a pessoa que cedeu não porque ele não era dono do sítio não, não era vamos colocar em outros termos para ser correto para não dizer quem indicou ou procurou não, não eu acho que foi ele que organizou o local o local da emboscada onde Joel e Daniel espera aí é Joel Daniel José de Carvalho e Daniel José de Carvalho também? Joel? sim José de Carvalho o que é o coronel? então o que é o que é o chefe da segunda sessão? se ação militar de Medianeira qual o nome dele? qual o nome dele? Aresqui com CAI Aresqui CAI de Assis não, não, não ele era o chefe da segunda sessão de Assis de Assis Abarca Abarca foi a pessoa que organizou o local que organizou o local da emboscada onde houve o massacre esse massacre o Curió estava dele? quem? Curió Curió não ao que eu sei ao que me consta foram o Pablo e o Zé Branco os dois os dois é que chefiavam tanto é assim que bom deixa eu terminar ali que eu vou dar mais um dado aqui não, não não chefiou não chefiou essa confidência aí se estendeu ao ponto de ele me dizer que o a chefia do CIE foi consultada a respeito da conveniência ou não de virar o Onofre tornar cachorro isso não é isso doutor é poupar o Onofre poupar o Onofre poupar o Onofre o Malhães queriam torná-lo cachorro aí veja é importantíssimo o que eu vou dizer o CIE foi consultado e o chefe do CIE disse não o chefe agora sim agora você me pegou Miltro Tavares Miltro Tavares de Sousa tá Miltinho então uma linha dura não é não é verdade então veja bem ele disse não porque como Onofre sendo oriundo das forças armadas sargento do exército quer dizer a morte do Onofre iria servir como exemplo para desencorajar outras dissensões então tem todo sentido isso aí é uma é uma frase do Miltinho isso 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 aí veja bem são 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 frases é uma frase textual que eu ouvi e olha a memória não falha não falhou em relação a esses pode ficar tranquilo em relação pode escrever isso aí de quem do chefe do CIE porque veja bem veja bem eu não acredito não acredito que o chefe operacional local tenha se ligado direto com o chefe do CIE eles se ligaram com o chefe da sessão dele aquela sessão de operações do CIE eu trabalhei nessa sessão e sei da mecânica etc etc então primeiro eles se ligaram com o chefe da sessão o chefe da sessão consultou o chefe do CIE que deu que deliberou nessa direção PT aliás essa só deixa eu ler aqui que ao que você vai achar um pouco que o CIE foi mostrado para saber se podia preservar o novo não matava para transformá-lo em cachorro no informante que não se demitiu a tal proposta porque seria importante dar o exemplo porque o novo era militar era sargento do exército e o exemplo dele serviria para desencorajar outras dissensões sim e tu tinha noção que era condor isso? não tinha noção eu fui saber que isso era condor anos após ainda no CIE quando surgiu uma operação clandestina no Rio de Janeiro isso é um dado importantíssimo isso aí isso te interessa muito uma operação eu falo quem vocês puderem ou os senhores desculpa depois é isso? não depois sim operação clandestina então eu tenho outra em mente eu tenho outra operação que vitimou inclusive entre outras pessoas essa operação foi realizada em Recife num sítio em Recife e vitimou inclusive assim eu não sei se o senhor tem interesse em colocar que esse grupo foi atraído ao Brasil por por um infiltrado chamado Alberi que era esse eu não tenho não porque isso a gente conhece você conhece a história? não mas isso aí faz a conexão com a Condor isso faz é porque eles foram eles foram seduzidos em Buenos Aires isso a ideia de criar um foco guerrilheiro uma área de treinamento de guerrilha no Paraná no Paraná então o senhor eu vou ver eu vou colocar aqui estou dizendo para a senhora a gente vai conversar uma uma hoje no dia vai ser vai ser vai ser vai ser vai ficar a critério do senhor não não você vai almoçar na hora que você quiser não não você vai almoçar uma coisa você hoje está agendado vai voltar porque inclusive eu já já fiz um check-in do meu voo deixa eu consultar aqui para não é aí tem um em mente mas eu já fiz um check-in exatamente para para editar a contratempo eu vou localizar aqui a senhora que está se a gente eleição da tioca se eu tenho que colocar o outro para saber se está o check-in o check-in 1844 embarca 1844 ou seja 1846 está no aeroporto 1846 embarcando 1844 então 1844 como o check-in está pronto eu posso chegar até tem uma tolerância de um ser mas aí tem que ter as pesadas 17h tem que ser 17h eu acho que o manilão tem que ser mas como é que fica melhor um lanche eu tenho uma ponderação fazer em relação ao lanche eu sou naturalista e dificilmente eu vou encontrar um lanche sim aí veja bem o alberi o que é interessante notar é que o alberi era infiltrado é controlado por para não errar laicato e paulo malhães alberi você vai ter laicato é laicato bezerra ou rubens gomes carneiro se eu quiser colocar o nome perda dele porque normalmente na realidade doutor desculpe aí a intromissão mas mas eu quero dizer o seguinte que ela não foi organizada por ele não veja só desculpe aí não eu não mando nada não eu sei mas eu quero dizer que não foi organizado ela ela foi ela foi construída a parte pelo pelo CIE e alberi viu não sei se assim fica sim não mas eu digo o alberi na condição de infiltrado na condição de infiltrado quer dizer ela foi que depois que tiver tudo pronto aí o senhor vai ler não tudo bem eu estou acompanhando mais ou menos aí o seu raciocínio aí que toda essa operação foi construída o que é usando a medida de ação como infiltrado né sob o pretexto no caso né de sob o pretexto de estabelecer uma área de treinamento de guerrilha na região do Paraná que a operação foi realizada em conjunto pelos dois do Rio de Janeiro e São Paulo isso em razão talvez do controle do informante que era exercido pelo dois do Rio só por isso e a participação do dois do Rio justifica pelo controle que este órgão exercia sobre o informante e o Ustra vai continuar sim o Ustra foi na gestão dele foi o Ustra era chefe do setor de operações do CIE em Brasília e ele comandou a informação ele comandou de Brasília junto com o do Rio de São Paulo isso aí eu não tenho essa informação mas é bem provável que tenha havido a intervenção dele a intervenência dele nesse negócio por que que apareceu um monte de polícia depois ou durante foi usada a PM a polícia não é porque foi um tiroteio esse tiroteio chamou a atenção da opinião pública não é pessoas morreram uma pessoa morreu é isso uma pessoa morreu deixa eu ver se uma pessoa morreu ou duas Angelo Arroyo e Pedro Pomar Pedro Pomar os dois morreram então morreram na casa onde estava se realizando a reunião e o Drummond foi preso Drummond foi preso foi encaminhado para o DOI agora veja bem qual é a versão que me contaram em relação ao Drummond que ele escapou dos interrogadores escalou a torre da estação rádio no pátio do DOI e se jogou de lá em cima se lançou da torre quer dizer essa foi a versão agora não sei essa versão que era em off ou era a versão oficial essa era a versão corrente dentro do órgão todos passaram a repetir isso aí foi assim que eu soube agora existem outras versões não posso quais outras versões não aí foi o que interrogatório depois o atropelamento o teatrinho aí eu não tenho elementos de convicção para dizer olha foi assim ou foi assado o que eu sei e posso afirmar com convicção é que o Drummond foi suicidado isso aí eu posso dizer em circunstância a primeira circunstância é a torre a segunda saindo da casa saindo da casa saindo da casa o pessoal da Lapa não soube foi levado foi torturado morreu e deram essa versão fajuta quer dizer legalizaram a morte dele isso aí era corriqueiro era corriqueiro fazer isso quantas pessoas morreram sob tortura não 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 essa versão quer dizer eu acho palpável acho palpável acho possível ter acontecido no entanto eu me resguardo o direito de não de não tecer outros comentários